Aí, Nd, você tá na Bolívia, irmão. A organização te levou pra aí depois que o teu zumbi te tiraram do tiroteio lá. Agora já era, né, irmão? Você tá seguro aí, irmão? Você devia ter ficado ligeiro, né, Nd? Agora, mano, tenta se acalmar. Você tá seguro aí? Tamo com tudo organizado. Foi confirmado que a esposa do traficante Luiz Fernando, dona do café, agia ativamente junto ao marido e seus empreendimentos criminosos. O casal do crime, eles agiam juntos. Se não quiser acabar que nem seu amigo, me fala agora. Quem que te mandou aqui? Foi alguém da sua organização. Pulga. Prepara o terreno que eu tô voltando. Tava na cara que alguém queria me fuder, mano. Nós pegar a caixão é Bela Preta, mano. Menos uns pra contar a história. Quem estourou foi o Badá, né? A gigante. Badá é foda, mano. Ele merece tudo o que ele tá conquistando. Promete que nossa família vem antes da outra família. Eu prometo. Quem fez isso faz parte da família, irmão. Esses caras aí sabiam onde eu tava quando explodiram meu café. Que isso, Nd? A gente sabe que trairagem existe, mas trairagem de irmão... O bagulho é doido. Vai com calma aí, porra. Se for alguém de dentro, a gente vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde. Vou botar as coisas no lugar aí, tá? Vou pegar esse traíra, filha da puta, que fez isso com nós, mano. A gente quer pra ser vivo. Só isso que importa. Eu errei, mano. Eu me odeio todo dia por causa disso. Por tudo que eu fiz com vocês. Vocês não merecem isso, Rita. Eu fiz merda. Eu te conheço mais do que ninguém, Nando. Mas você não pode esquecer quem você é. Mais uma atrás de quem chutou meu café. Tirar satisfação de um por uma. Tem alguém específico? Tem uma lista aí na minha cabeça. Muitos têm motivo, tá ligado? Mas nem todo mundo tem coragem. Você tá ligado que tem um monte de gente que tá atrás da tua cabeça? Também quero a cabeça de um monte de gente, parceiro. A de você eu só quero saber. Quem dos mil que me entregou pra esses bicos aí? Fudeiro com a minha família, rapaz. Eu vou fuder com a família de quem for, você entendeu? Tá ligado, né, irmão? Hoje em dia não dá mais pra confiar em ninguém, não, parceiro. Mas tem que dormir de olho aberto, tá ligado? O Badá tá voando, irmão. Como assim, irmão? Como assim, irmão? O meu irmão deu a volta por cima, tá benzão. Quero você na cola do Badá, irmão. Vai nas lojas dele e vê como tá. Quero saber se tá bombando, mesmo. O Badá é meu padrinho, irmão. Você sabe que foi brisa a minha. Mas esse rato aí, mano, quando eu descubro quem é, eu vou esmagar com as minhas próprias mãos. Nada tira da minha cabeça que foi esse vacilão que folheu com nós, mano. Você tá ligado como que é essas fitas de caguetagem, né, irmão? Nós temos que ser esperto. Dá pra ser emocionado, não. A merda maior já tá feita, irmão. Agora nós só precisamos provar. Nós não temos prova, mano. Mas ele vai morrer pela boca. Vocês tiraram minha mulher de mim, seu filha da puta. E agora eu vou tirar a tua. Ela vai morrer, você entendeu? Calma. Quero saber que foi a porra do rato que entregou meu café. Fala, caralho! X9 é o careca alto. Não me leva a mal, não, irmão. Sei. Depois lá da fita do meu café, tá difícil de confiar nas pessoas. Mas eu só quero saber quem foi que me caguetou, parceiro. Quer dizer que você tá chamando seu padrinho de traidor? De rato? Não acusam ninguém, não, parceiro. Agora você pode ter certeza. Eu vou esticar até o final. Porque eu, ó, vou te levar pras ideias. Nós puxamos essas ideias aqui a pedido do nosso irmão Badá em cima de umas ideias que ele tá trazendo do nosso irmão ND. Certo, Badá? Passa a caminhada pra nós aí, tiozinho. A caminhada é o seguinte. Ele tá achando que caguetaram ele. Essas fitas de caguetar já é mil graus, hein, Badá? Aí, meus irmãos. Como todo mundo sabe, aqui chutaram a porta do meu café. No começo eu achei que era a polícia, mano. Que nós vivem aí todo dia nessa guerra, pela vida e pela morte. Fiquei longe da minha mulher e dos meus filhos. Eu tive que fugir. Quando achei que a poeira ia baixar, mano. Tentaram me matar, parceiro. Sonho da minha mulher era ter um café, meus irmãos. Graças a Deus eu pude dar isso pra ela. Agora, irmão. Como você aparece lá no estabelecimento da minha mulher sem ter sido convidado? Ah, quer dizer então que eu não posso ir na inauguração do meu afilhado? Foi o Messinho que falou, rapaz, que você que deu o toque. Mas nunca mais eu vou em porra nenhuma sua. Você tá falando que eu sou cagueta, mano? Prova essas ideias! O bagulho é o seguinte, meus irmãos. Tá ligado esse polícia aí que apareceu aí na represa morto? Isso aí foi eu que passei. Sobreviveu lá do meu café. Esse maloqueira aí antes de morrer me deu a fita. Que quem me entregou pros caras lá foi o irmão nosso aqui da organização. O irmão careca, alto. Tá ligado, meus irmãos? Quem cagueta um, cagueta todo mundo. Viu o fantasma, Messinho? E aí, Nando? Qual foi, meu irmão? Vai confiar nesse traíra aqui, porra? Pode achar o que você quiser de mim, ó. Mas eu nunca faltei a palavra com você. E eu podia ficar passando gel na sua cabeça. Mas o cachimbo cai, falou? Às vezes tem que esculpir o rosto mesmo. Botar cabelo. Eu fiz. Mudar a cara mesmo, entendeu? Você vai querer me fuder porque falaram que o ganso era careca, mano? Tá cheia de irmão fazendo implante e mudando de cara, mano. Eu não sabia porra nenhuma de café nenhum. Quem veio com essas ideias foi o Messinho. Falou pra nós colar lá no café. Eu acho que o sistema vai aceitar. Que o neguinho da favela virou dono de um café de playboy aí. Você tava aí o tempo todo tentando me manipular, né, seu filho da puta? Só eu que não percebi, mano. Mas agora já era. Perdeu, playboy. Perdeu, playboy. Perdeu, playboy. Perdeu, playboy. Perdeu, playboy. Perdeu, playboy.